Os estados estão engessados devido a essas correções das dívidas que chegam a níveis estratosféricos, não restando nada para que o setor, ou seja, para que os governos investam em poder atender a necessidade de crescimento. Se o estado não cresce, lógico que o Brasil também vai ficar bloqueado, garroteado com a falta de capacidade dos estados. Então, o que nós estamos pedindo são indexadores justos e uma renegociação também para que haja uma flexibilização no teto de investimento para que não sejamos engessados da maneira como está vivendo hoje a maioria dos estados brasileiros.